Salve rapaziada, ou não né, rapaziada, tem mulheres também que assistem nossos vídeos aí, ontem eu tomei, né, me chamaram a atenção aí falando, pô, você fala rapaziada, né, então, rapaziada e moças que assistem aí a TV Alviverde, tudo bem com vocês? Hoje trazendo mais uma, né, daquelas especulações, né, e uma curiosidade também aí sobre Valdívia, né, o Goulart, o Goulart que postou uma foto aí, né, com o médico do Palmeiras, né, ele foi fazer aí um check-up, né, eu salvei a foto aqui pra gente ver, mas antes disso, rapaziada, só lembrando, quem puder ajudar aí a TV Alviverde ir para Montevideo será aí uma ajuda aí, imensa, né, rapaziada, a gente colocou, criou uma vaquinha e tem o Pix também, vou fixar aí nos comentários, quem puder ajudar será muito bem-vindo, qualquer valor aí você pode estar ajudando a TV Alviverde, tá bom? Vou colocar nos comentários aí. Eu vou mostrar aqui pra foto que tá circulando, né, sobre o Goulart ter postado essa foto aí com o médico do Palmeiras, né, claro que atendendo fora do Palmeiras, né, olha aqui a foto que ele fez aqui, né, junto com o médico, que eu creio que seja esse do meio aqui, né, doutor Maglioca, acho que é isso, né, e o Ricardo Goulart aqui, né, mais um indício, ele postou outro dia uma foto de umas Palmeiras também, né, então, vamos ver, né, eu quero que vocês comentem aí embaixo o que vocês acham, né, se vocês aceitam o Goulart de volta ou não, se seria um reforço importante aí pro Palmeiras. E também a curiosidade do Valdívia, né, rapaziada, uma curiosidade do Valdívia, que o médico Rubens Sampaio, o doutor Rubens Sampaio, que foi médico do Palmeiras há muito tempo, participou do pó de porco, e falou sobre o Valdívia já ter bebido e ido treinar, né, o que ele falou aqui, vou colocar aqui o trecho, olha só, ele chegou uma vez falando todo atrapalhado na academia de futebol, assumiu que tinha bebido muito uísque e perguntou se ele podia treinar, eu falei que não precisava, ele sempre foi papo reto. É, então, pelo menos ele assumia, né, e mesmo bebendo, né, que não se deve fazer um jogador de futebol e depois de treinar, ele pelo menos aí era sincero, né, porque tem jogador aí que bebe e nem vai treinar no outro dia, né, e o doutor ainda falou, né, que se ele se cuidasse um pouco mais, o Rubens falou, né, o Rubens Sampaio, falou que se ele tivesse um pouquinho mais de cuidado aí com a carreira dele, ele teria ido longe e jogado na Europa, né, falou até que em 2014, quanto ao Atlético Paranaense, eu infiltrei ele antes do jogo, né, aplicou a infiltração e no intervalo, olha só, naquele jogo lá, importante pra gente, né, que a gente conseguiu se safar e do rebajamento, né, ele jogou com a perna amarrada, extremamente no sacrifício, então é, o Valdívia aí, apesar, né, de todo mundo, muita gente falar dele ser chinelinho, ele, ele aí tem uns pontos aí que a gente não pode deixar de exaltar, né, e é isso, rapaziada, comenta aí o que você acha aí sobre a situação aí do Goulart, se você acha que ele vem, não vem, e também sobre essa situação do Valdívia aí, né, o Valdívia que já tá quase acertando com outro time aí, né, eu não sei direito o certo nome do time, mas também já tá acabando, infelizmente, a carreira dele, e você que puder ajudar na Vaquinha lá, teve ao viver de rumo a Montevideo, será de muito bom grado, beleza, rapaziada, vamos deixar aqui embaixo nos comentários o Pix e também o link da Vaquinha, valeu, hoje tem clássico, hoje tem react e pós-jogo direto do estádio, se Deus quiser, com a vitória do Palmeiras, valeu, grande abraço, rapaziada, ou e moças, né, rapaziada e moças, valeu, galera, abraço.